Parabéns para os campeões que conseguiram chegar na primeira palestra da manhã, depois da festa, do evento. Essa palestra aqui eu vou apresentar um pouco sobre o Numba, que é um compilador Python. Primeiro, por que um compilador Python de alto desempenho? Porque Python para algumas coisas é lento, infelizmente. Por que ele é lento? Porque em Python a tipagem é dinâmica, então você tem que determinar em runtime qual é o tipo do seu objeto, quais métodos, como você vai aplicar a computação. Você tem que fazer lookup de atributos, então, na verdade, no fundo, no Python, o seu objeto é praticamente um dicionário, você tem que ficar buscando o que está disponível lá ou não para você usar. E isso é lento também. E quando você faz um getItem, mesmo num numpy, ele tem que fazer um monte de operações para conseguir pegar aquele item. Coisa que, por exemplo, em C ou em Fortran, em outras linguagens, você consegue acessar diretamente ou consegue otimizar muito isso. Então, qual é a abordagem atual, quando você precisa fazer alguma coisa de alto desempenho? Geralmente, as pessoas escrevem a parte crítica em C ou C++ ou Fortran e encapsulam com uma dessas várias opções. Tem o SWIG, que é mais antigo, tem o Ctypes, que está na biblioteca padrão, que é mais legalzinho de usar, dependendo, é, mais ou menos. Tem o Cytone, que é um compilador também, ele consegue pegar uma linguagem parecida com o Python, e gerar uma extensão para você poder importar no seu código e utilizar. Tem o F2Py, que serve para encapsular código Fortran e expor as interfaces para o Python utilizar. Ou você pode ir na mão mesmo e fazer uma, usar a API do Cpython e fazer a extensão escrita em C e controlar tudo o que precisa ser controlado. Uma outra opção é escrever diretamente em Cytone, o que você precisa já, em vez de encapsular, escrever em outra linguagem e encapsular. Mas, para escrever em Cytone, você tem que aprender um pouquinho sobre os atalhos, como você vai tirar o desempenho, como você importa direito para usar o NumPy lá dentro, por exemplo. Então, por que surgiu o Numba? É para facilitar esse processo. E um dos pontos que o autor do Numba defende também é que cada vez menos pessoas programam em C, em C++, em Fortran. Então, o Numba é desenvolvido pela Continuum Analytics, é uma empresa que não tem, acho que nem dois anos. Ela foi fundada pelo Travis Oliphant, que foi o criador do NumPy e do SciPy. E o foco deles é desenvolver software para análise e eles vendem para empresas de finanças, para empresas de óleo e coisas do gênero. Então, para eles facilitar também para o usuário, se o usuário conseguir aprender Python, e eles conseguiriam otimizar isso, eles vão conseguir vender um baita de um produto, porque para a empresa de finanças não é muito interessante ficar escrevendo um negócio em C, por exemplo. Então, os objetivos do Numba, o primeiro é funcionar diretamente com o CPython e, com isso, trazer todo o stack científico. Ele funciona com o NumPy, funciona com o SciPy, o que, por exemplo, é uma coisa que o PyPy falha. Por mais que tenha os esforços agora para portal NumPyPy, ele ainda está engatinhando nesse ponto. Modificações mínimas no código. Você não precisa fazer que nem o Cytons, sair declarando os tipos lá dentro ou tentando otimizar. O programador decide o que pode ser acelerado ou não. E, nesses dois pontos, a abordagem que o Numba faz, você usa um decorador em cima da função e você tem a função otimizada. É só isso. Mas um pouquinho mais sobre isso adiante. Possibilitar a criação de extensões estáticas para bibliotecas. Ou seja, você pode gerar um .so, um módulo para ser distribuído, se você quiser. Produzir código tão rápido quanto C, ou até mesmo Fortran, porque Fortran tem bibliotecas numéricas muito otimizadas e, geralmente, é o estado da arte para a computação. científica, ao menos. Suportar as array expressions do NumPy e a criação de universal functions. Ou seja, você pode criar uma função e decorar ela com o Numba e usar ela dentro do NumPy. O NumPy consegue chamar. E produzir código para hardware vetorial. Você pode... No Numba padrão não funciona. Eles têm duas versões. Tem o Numba Pro e tem o Numba Open Source. No Numba Pro, você consegue mandar ele gerar código para rodar em GPU, para rodar em aceleradores, que nem o Xeon Phi da Intel. Ou para paralelizar o código mesmo. Então, como que eles chegam? Como que eles cumprem esses objetivos dele? A ideia é você não escrever um compilador do zero. O que eles fizeram foi aproveitar a estrutura do LLVM. Então, o Numba, na verdade, ele é um front-end que pega o código Python e gera código intermediário na representação do LLVM. E, dali para baixo, você usa a estrutura do LLVM para gerar o código otimizado. E, com isso, você pode pegar, por exemplo, a NVIDIA implementa o CUDA hoje em dia usando o LLVM. Então, você pode dar o seu código, usar o target para GPUs e ele funciona. Inclusive, a Continuum e a NVIDIA fizeram um acordo e tal. E o Numba Pro é o método oficial para suportar CUDA no Python. Assim como tem o de Fortran com a Portland Group e assim por diante. Um exemplo. Aquele código ali em cima é um código Python. você usa dois loops for, você vai multiplicando, vai somando lá. Para usar o Numba, para otimizar, você bota aquele decorador lá em cima, que é o AutoGit. E ele gera a linguagem intermediária do LLVM, que é essa aqui. Como que ele faz isso? Ele aproveita que a biblioteca padrão do Python tem um módulo AST. Então, ele pega a AST do Python e faz transformações em cima da AST para gerar o código intermediário da LLVM. A API dele é extremamente simples. São dois decoradores. Um que se chama JIT e outro AutoJIT. O AutoJIT, quando você coloca ele, ele encapsula a função e fica guardando. Por exemplo, ela foi chamada com um valor inteiro e um double agora. Aí ele vai, gera aquela função toda e guarda no dicionário. Com esses dois tipos de parâmetros, usa essa função. Aí depois ela foi chamada com um double e um double. Ele vai, gera a função de novo e guarda no dicionário. Então, ele vai fazendo um cache em runtime sobre o tipo que você utilizou as saídas para poder reutilizar depois de novo e não precisar compilar. Não é um overhead muito grande, mas se você quiser evitar isso, você pode usar o JIT também, que é o que está comentado aqui, porque não dá para usar os dois ao mesmo tempo. Tem que usar um ou outro. Que daí você declara os tipos, como que é o seu retorno, como que são as variáveis. No caso aqui, como são a résidu numpy, então, tipo um double, duas dimensões, recebe dois valores double. Na hora que faz a conta, ele está usando o U, que é o primeiro parâmetro, para fazer o update. Então, depois você vai ler a variável U para pegar o resultado. É uma otimização, mas o AutoJIT já resolve a maioria dos problemas. Aí, o Numba é mais ou menos isso. E esse ano, na verdade, no ano passado, ele já tinha feito, esse ano ele fez de novo o Jake van der Plaas, é um desenvolvedor do... Eu acho que ele é até core cometer do Scikit-Learn. Ele é um astrônomo e ele fez uma comparação de desempenho utilizando uma função de distância para-par. Como é que traduzes pairwise em português? Ah, é para-par. Acho que está bom. Então, o que ele fez? Ele pegou, inicializou uma array numpy com mil por três, a dimensão dele, valores randômicos, e saiu comparando com várias soluções para ver qual que ficava mais rápido. A primeira solução dele, ele fez... Isso aqui é em Python puro. Se você rodar isso aqui, é medonho, na verdade, porque, apesar de usar o numpy, ele está acessando item a item e calculando, porque foi exatamente o que a Melissa apresentou ontem, no fim da tarde, só que com multiplicação de matriz. É a distância euclidiana. É, é a distância euclidiana. Aí, implementação do numpy usando o broadcast, você começa a perceber. Aqui vai sair rápido, mas você já tem que conhecer um pouquinho melhor de numpy para saber como funciona, para poder evitar as operações. Extras, sim, pyre. Aqui a versão inumba. Aqui eu peguei e coloquei, usei desse jeito, mas você poderia usar o o arroba autogit em cima, que daria na mesma, se botasse o corpo da função de Python aqui. Aqui, uma versão em siton, otimizada. Pode ver que ele está usando já alguns detalhes do siton aqui, para evitar fazer checagens extras no numpy para acessar. Vocês podem ver que ele está declarando todos os tipos aqui das variáveis, para poder utilizar e tal. O núcleo ali embaixo, o for, está parecido. Na verdade, está o mesmo que o de Python, mas você tem que dar uma mexida para ficar rápido. A Fortran, aqui, não está otimizada. Para ser otimizado, deveria usar a Intrinsics do Fortran, para fazer a conta, não acessar ponto a ponto também, mas serve para comparar. Dá para chegar mais rápido em Fortran, mas para comparar serve. Pois é. Aqui eu coloquei os próximos passos. Para fazer uma comparação mais justa, a gente está passando o array para o Fortran na ordem do Fortran, não na ordem de C, que é o padrão do numpy. O SciPy já tem essa função implementada também, que é o Cdist, que é uma implementação em C, que eles fizeram um wrapper para utilizar em Python. E o Scikit-learn tem também uma implementação já pronta. Medindo toda essa galera. Então, eu usei no Python notebook, você tem essa line magic, que é o time it, para medir os tempos. E agora tem essa capture também, que você consegue capturar a saída e utilizar. Porque eu estava com preguiça de ficar copiando e colando as coisas, e eu queria que quando eu rodasse o notebook, ele atualizasse tudo bonitinho. Aqui a gente tem cada um deles, vocês podem ver que em Python puro, demorou 7.19 segundos. A do numpy demora 41.7 milissegundos. E, bem, aqui os valores, eu vou mostrar o gráfico depois mais bonitinho, mas vocês podem ver que o numpy, ele ficou com 6.86 milissegundos. Que, inclusive, é mais rápido do que todos os outros que estão aí. Sendo que você só colocou um decorador em cima da função, e você escreveu ela em Python, que deixaria alguém que mexe com um Python científico de cabelo em pé, com aquele monte de Forer aninhado. Eu dei uma massageada nos dados para gerar o gráfico, e aqui eu deixei esse slide, essa célula mostrando, porque tem uma biblioteca chamada Pint, Pint? Pint. É Pint? Ah, é Pint, é Pint. Isso, Pint. Que eu descobri esse ano que você pode colocar, aqui está meio exagerado, mas você pode lidar com unidades no seu código. E ele suporta a raiz do numpy. Então, você pode fazer conversão de unidades também, conversão de velocidade, de quilômetros por hora, para metros por segundo, para milhas, por o que quer que você queira. Então, aqui eu só dei uma massageada nos dados para eu ficar com uma lista bonitinha com tudo em segundo, com os labels. E aqui um gráfico. Percebam que isso aqui é uma escala logarítmica. Então, na hora que você está passando aqui, você está aumentando dez vezes o tempo. Mais até, na verdade. E o Numba, se você roda de novo, às vezes o site fica um pouquinho mais rápido, às vezes o Numba fica mais rápido, mas é benchmark, realmente, depende muito das condições normais, temperatura e pressão para o negócio dar certo ou não. Mas, o ponto da palestra é, o Numba resolve o problema de um jeito fácil. Tem detalhes. Ele se baseia muito na ideia de você usar um typed container para o seu dado. Por exemplo, o NumPy provei isso. Ele tem uma interface bem definida, como que acessa o dado e tudo mais. Eles já têm implementações em cima de listas e dicionários. Então, se você dá uma lista para ele que está com todos os valores do mesmo tipo, ele consegue otimizar também. Mas, ainda é um pouco experimental. O ponto dele não é você pegar, por exemplo, qualquer programa Python, botar os decoradores lá e rodar. Se você está fazendo uma requisição web, por exemplo, isso não vai fazer muita diferença. O ponto dele é você ter, processamento, melhorar o processamento. Enfim. Isso aqui é uma apresentação executável. Eu fiz ela num MyPython Notebook. Então, se vocês forem lá no GitHub, ficou meio comprido aqui para copiar, mas depois eu dou um jeito de publicar melhor. Vocês podem pegar esse notebook e mandar ele rodar inteiro. Ele vai rodar tudo, vai gerar um gráfico novo no final com os tempos que vocês acharem. Eu usei o Anaconda para evitar ter que instalar todas as dependências, porque o Numba é um pouco chato para instalar, porque como tem que trazer o LLVM Py e o LLVM também para compilar ele. E para instalar o Pint foi só um pipistar o Pint e está funcionando. Então, era isso. Abro para perguntas. Naquele gráfico de desempenho que você mostrou ali em relação ao Numba e o Cyton, na sua conclusão, você acha que, tipo, porque tem muita gente na área de pesquisa científica, muita gente ainda continua usando o Cyton para fazer as otimizações. Você acha que o Numba pelo desempenho aqui seja similar? Então, você acha que tem algum progresso? Porque, tipo, teoricamente, se você olhando assim, ainda vale a pena continuar usando o Cyton. em vez do Numba. Então, o que você vê em relação à melhoria do uso do Numba? A facilidade de você não mexer o código em C, porque você tem o JIT Compiler. Qual é a sua conclusão sobre isso? A maior vantagem é que aqui eu usei o Numba Open Source para fazer as comparações. Então, não poderia usar outras arquiteturas para comparar, como GPUs ou aceleradores. Se você tentar fazer esse tipo de coisa em Cyton, você vai ter bastante trabalho. Porque você vai ter que começar a usar bibliotecas mais baixos níveis para fazer esse tipo de coisa. E o Cyton tem vantagens. O bom do Cyton, por exemplo, para encapsular, para fazer o wrapper de coisas que já estão em seu, já estão em outra... que já estão em C ou C++, é bem mais fácil. O Numba não teria isso. Então, acho que eles passam a resolver coisas diferentes. Tem um overlap entre as coisas que eles resolvem, mas cada um é mais forte também no seu próprio ponto. E uma vantagem do Numba também, sobre o Cyton, é que a outra vez que o Jake fez essa comparação, foi um ano atrás, o Cyton era quase duas vezes mais rápido que o Numba. E hoje em dia, o Numba já está no mesmo nível. Então, o Numba está sendo ativamente desenvolvido ainda e ainda tem como ganhar desempenho. Seria legal comparar o PyPy também. Sim. É que o PyPy é um pouquinho complicado de vez em quando para comparar por causa do warm-up. Então, teria que rodar várias vezes para... Uma das coisas que eu ia falar é exatamente o PyPy, como já falamos aí na frente. E a outra, eu ia perguntar, você já tentou fazer alguma coisa com os geradores e ver se otimizava o processamento com os geradores? Os geradores realmente têm vantagens porque até na apresentação ontem do Rosalind tinha a declaração lá do Guido, que eu colei. Os geradores, por exemplo, em cima de... Quando você usa uma Lambda, por exemplo, dentro do gerador, você está gerando um Stack Trace novo para poder usar a função lá dentro, o gerador evita esse tipo de overhead. Então, sim, geradores têm vantagens também no desempenho. Mas o ponto do Numba é você possibilitar aquele monte de fora ninhado rodar bem. O gerador, você teria que mudar a sua maneira de pensar para usar o gerador. Concordo que, às vezes, ficaria até mais legível se você usasse um gerador. Ficaria até melhor. mas eu não cheguei a tentar usar gerador para comparar desempenho. Mas gerador funciona no Numba também, se você colocar lá no meio do código. Você falou que tem algumas dificuldades. Não é tão simples você montar esse ambiente. Então, qual seria o overhead para você fazer entrega se você precisa fazer entrega para o cliente do resultado final do seu código? Uma pergunta interessante porque, nesse caso aqui, eu usei uma distribuição Python, Anaconda, que já vem com um monte de coisa instalada. Então, fica fácil. Em alguns pontos é o problema de usar SciPy, às vezes, porque você tem que trazer um monte de coisa para conseguir compilar ele, para fazer funcionar. E assim é a mesma coisa quanto as bibliotecas. Mas, esse ponto da distribuição é interessante porque no NumPy, quando você instala ele, tem um comando que aparece lá que se chama PyCC. Que ainda é experimental, não está finalizado, mas o que ele faz é pegar código Python e gerar um executável para você com tudo lá dentro, um executável estático, com tudo compilado, e você consegue rodar só ele sozinho e funciona. Então, é uma das coisas que eles estavam... Ainda não está pronto, não está tão funcional, mas é um dos objetivos deles, porque, muitas vezes, quando você vai rodar esse código, por exemplo, em um ambiente altamente paralelizado, e era o que acontecia com a gente quando eu trabalhava lá no INPE, o Python não funciona muito bem quando você está rodando em um modo extremamente paralelo por causa dos importes, que demora muito para importar tudo, subir todo o ambiente em todos os nós de processamento para você rodar. Então, eles estão tentando atacar esse ponto também com o PyCC para gerar um executável só levando tudo junto. Mais alguma pergunta? Então... Tratamento de erros quando explode. Tratamento de erros quando explode. Quando explode, é horrível. É horrível. Eles estão melhorando isso também, mas o problema é que ele geralmente te dá um erro do LLVM lá e realmente é um pouco assustador quando dá... É. É, nem tudo é fácil. É isso, então, pessoal. Não, foi de primeira. Foi de primeira. Não, de vez em quando se você fica rodando muitas vezes dá uma variação entre o Numba e o Cyton ali, mas é muito pequeno. Dá para mais atribuir isso, a diferença no computador mesmo, porque eu estava mexendo em outra coisa do que... Sim, ele... Você pode gerar um ponto SO ou uma DLL no Windows para utilizar depois. Isso, isso. É que em tempo de execução o que ele faz na verdade o LLVM quando você manda o código intermediário para ele, ele te devolve um ponteiro para a função. Então, efetivamente, em C você só começa a chamar a função através desse ponteiro e funciona. Mas você pode pegar isso e jogar para o arquivo. Você pode gerar um ponto SO ou uma DLL para utilizar depois. todas as pessoas que tivessem utilizado e gerar e... Sim, sim. Então, é isso, pessoal. Obrigado. Aplausos. Aplausos. O que é isso?